Hoje a equipe A Voz do Povo e Piau viemos procurar o doutor e diretor Alex Miranda do Hospital Geral para dar uma nota sobre o assunto dos dejetos hospitalares que foram encontrados na residência de um morador. O mesmo pede uma resposta sobre o caso. Além deste fator, outro lado também é comovente da situação da Cadela Ema, internada à base de soro e medicamentos, tudo por conta de uma contaminação devido a esses dejetos hospitalares. Bom, vamos aproveitar aqui o momento que o doutor está aqui para dar uma entrevista para a gente. Doutor Alessandro, por favor, uma entrevista aqui conosco, aqui para a Voz do Povo e Piau. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom. O diretor fala que o Hospital Geral já está com plano no local de amenizar os problemas ocasionados por esses dejetos na residência dos moradores e que como pessoa, como cidadão, irá arcar com as devidas providências no caso da Cadela Ema. O que a gente percebeu é que há uma erosão no fundo do hospital, a gente já comunicou a CESAB, a CESAB já mandou um técnico aqui, ele já fotografou todo o muro, toda a parte, tanto interna quanto externa, e a gente toda vez que ocasiona nesse morador ou em outro vizinho que nos procura para dizer que há qualquer tipo de sujeiro no seu quintal, a gente está limpando e recolhendo esse lixo que supostamente é o lixo hospitalar. Então a gente está fazendo todas essas medidas preventivas e curativas relacionadas aos dejetos que encontrados pelos moradores. É importante só tirar os dejetos ou também como fazer a higienização? Não, a gente está tirando os dejetos e descartando de forma correta e a higienização do local a gente está fazendo com a equipe nossa de manutenção. Então a gente não só retira os dejetos, a gente além de retirar, fazemos toda a parte de higienização do local. O que eu posso afirmar como pessoa, esse é um caso que vai ser acompanhado também pela CESAB, mas como cidadão, a gente foi lá já desde a sábada, a gente está encaminhando médico veterinário, já foram dois médicos veterinários solicitados por solicitação nossa a visita ao animal. A gente também, todas as vezes que o médico veterinário fez a prescrição, eles nos trouxeram e a gente arcou com essa despesa, eles solicitam exames de sangue, os exames de sangue foram arcados por a gente, a ultrassonografia também. Com relação ao internamento, eu conversei hoje com o médico veterinário que está cuidando da atualidade da cadela, ele falou que a gente vai sentar na próxima segunda para conversar, para ver qual a gente pode ajudar nesse internamento e quais são as medidas que a gente pode tomar daqui para frente. Então resumindo tudo, o senhor vai ajudar a arcar com as providências, né? Como pessoa, como cidadão, se você estivesse fazendo uma campanha e eu não fosse diretor do HGI e me pedisse para ajudar, eu ia fazer isso. Então, independente de ser diretor ou não ser diretor, eu vou ajudar sim, porque é um compromisso meu, não com o animal só, é o meu compromisso como cidadão com a vida. Eu defendo a vida e como defensor da vida, eu vou estar sempre à disposição. E aí, assim, a gente precisa entender de que cada um tem um assentimento com o animal. Eu posso, uma pessoa pode não gostar de animal, mas o outro tem ele como um membro da família. Então a gente precisa respeitar o pensamento de cada pessoa e o sentimento. Então a gente vai ajudar de acordo com as minhas possibilidades, mas a gente vai ajudar. Essa foi a nossa entrevista aqui na Voz do Povo em Piauí com o doutor Alexandre. Muito obrigado, Alex. Eu que agradeço. Você sabe que eu estava, como eu volto a repetir, eu estava passando aqui pelo local, você me pediu e eu, gentilmente, acho que como cidadão eu preciso me manifestar também. Com certeza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.